Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jaqueline comemora entrada na série A1 e comenta expectativas para o mineiro 2023 A lateral Jaqueline, que se destacou pelo América Minas Gerais na temporada passada, está pronta para enfrentar o campeonato mineiro de 2023 com determinação e foco renovados. A atleta, que no ano passado se tornou uma das principais jogadoras de seu time, compartilhou com terra suas expectativas e planos para a próxima temporada. No ano passado, Jaqueline e Coelhão estabeleceram metas ambiciosas, inclusive buscar a tão sonhada entrada na série A1 do campeonato brasileiro, e assim brigar pelo título. Depois do título brasileiro, veja pelo que mais, as corintianas lutam nesta temporada. No início da temporada, estabelecemos metas para nós mesmos, como conseguir a tão esperada entrada na série A1, e lutar gradativamente pelo título. Conseguimos a entrada com muito trabalho e dedicação, mas infelizmente o título não materializar. Mas posso dizer que saímos de cabeça erguida e felizes por termos alcançado, nosso principal objetivo e feito uma boa temporada na competição, comentou. Com a experiência adquirida na última temporada, Jaqueline está mais determinada, do que nunca a disputar o estadual. O que os jogadores brasileiros fazem depois da Copa do Mundo? A busca do atleta, e do Coelhão pelo título mineiro de 2023, será acompanhada de perto pelos torcedores. A competição começa no dia 26 de setembro. O melhor conteúdo no seu e-mail gratuitamente.